Oi pessoal, hoje eu vou decorar o vidro com a flor natalina que eu fiz Antes de eu colar a flor, você deixa o joinha que é muito importante para o meu vídeo Vamos comigo! Estou usando essa cola, que essa cola cola bem mesmo Isso é ótimo Só que tem que passar ela primeiro Passar ela primeiro, esperar um pouquinho para ela colar E aí já pode lavar o vidro, pode lavar, não tem problema Pessoal, agora passei a cola, agora eu vou colocar a flor Cola que é uma beleza Pode pôr o dedo aí que cola até o dedo Pôr nas pontinhas Aí vocês arrumam assim nas pontinhas também Pessoal, fiz quatro vídeos em encomenda Só que a mulher não quis pôr tampinha de crochê Então, se vocês quiserem, vocês podem fazer uma tampinha de crochê vermelho, fica lindo Ó, isso aqui é o filho em encomenda Ficou bonito, né? Quando sujar, vocês que vão querer lavar a flor e tudo aí, eles lavar com espuma E lavar por cima assim com espuma, é fácil de lavar Essa cola aqui é muito boa, é difícil descolar Eu já colei com ela, é ótimo Ó, pessoal, eu vendo aqui de real, não dá pra ganhar um pouquinho Não é muito, mas dá pra ganhar E eu tenho encomenda de mais seis É que não deu pra nem fazer, porque acabou a linha vermelha Eu vou ter que ir lá comprar Então eu aproveitei e mostrei isso aqui pra vocês Oi, pessoal, esqueci de botar esse Esse é o meu, do meu uso Olha que bonito Lindo, né? Pessoal, não é difícil de fazer a flor Depois que você pega a prática, vai rapidinho Um instantinho, você faz a flor Vídeo passado, eu fiz a flor, né? Ele tá em cima ali mostrando Se vocês gostaram do vídeo, comenta em baixo Inscreva-se no meu canal Até o próximo vídeo Tchau